E olha, vamos ver agora como que é o trabalho. A gente vai continuar vendo o trabalho de acolhimento realizado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com as famílias venezuelanas que estão sendo trazidas aqui para a nossa região. É importante dizer que essas famílias, elas entram pelo Brasil por Pacaraima, lá em Roraima, que é a cidade que fica na divisa com a Venezuela. Mas lá em Pacaraima o clima entre eles não é fácil. A gente já viu os conflitos que estão acontecendo. Eles não estão tão violentos, mas eles continuam acontecendo. Então essas famílias precisam ser distribuídas pelo país. E o Brasil está fazendo isso, colocando em algumas cidades aqui da nossa região, começando por Birigui. Agora, mais do que ter um lugar para essas famílias viverem, elas encontraram também um país receptivo e cheio de solidariedade. É o que a gente vai ver agora. Deixar a família para trás, lidar com a saudade e abandonar um país destruído. Luiz, a esposa Betânia e a filha Nicelli, assim como o Davi, a esposa Magbete e os filhos Daniela e Alejandro, chegaram ao Brasil com um sentimento em comum, recomeçar a vida longe dos conflitos que assolam a Venezuela. Para isso, eles contam com o auxílio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que junto com o governo brasileiro, ajuda a dar acolhimento para as famílias venezuelanas. A gente percebe que tem doações, né? Como é que essas doações chegaram até vocês e de que forma elas serão entregues a essas famílias, distribuídas a essas famílias? Essas doações que nós recebemos, tanto das pessoas que frequentam a igreja, como também da sociedade que se sensibilizou com esse trabalho que nós vamos fazendo em ajuda aos refugiados que estão tão necessitados, através de telefones, como foi colocado, anúncios em rádios e as pessoas se sensibilizaram e foram ligando. E nós temos pessoas fora do trabalho, porque aqui na igreja todos nós trabalhamos, e saem à noite para andar a segunda milha. O que chamamos de segunda milha? de fazer algo a mais do que nós já fazemos. E essas pessoas vão buscando as doações e a gente traz aqui para a igreja para se formar um centro de distribuição. E, por exemplo, móveis. A gente, conforme vai fazendo essas locações das casas que já estão sendo feitas, a gente recebe as fotos das famílias, quantos integrantes estão chegando, e a gente vai colocando cada família para ter um habitat melhor em cada casa, para ser o mínimo de conforto possível. Em Birigui, as casas, onde as seis famílias vão viver por um ano, foram alugadas pela igreja, que fornece também roupas, calçados e alimentos, toados pela comunidade. A igreja vai oferecer ainda cursos para facilitar a inserção dos venezuelanos no mercado de trabalho brasileiro. Nós temos o projeto de ajudá-los por um período no mínimo de um ano para estar, de uma certa forma, treinando eles, porque é tudo novo, treinando eles com o nosso centro de autossuficiência, treinando eles também em cursos para que eles possam se especializar. E, dentro disso, o centro de autossuficiência faz uma pesquisa, o que eles já sabem fazer, para que isso possa direcionar eles e facilitar a vida deles. E, tudo isso, esses cursos, a própria igreja tem essa plataforma para poder estar ajudando. As famílias do Davi e do Luiz querem agora buscar uma rápida adaptação à cidade, para conquistarem o que, para eles, é o mais importante no momento, um emprego. Daqui para frente, quero um futuro melhor. Para mim, para minha filha, trabalhar, estar um pouco estável. é isso que estamos pedindo, trabalho. É só isso que precisamos, na realidade. A oportunidade de vencer na vida no Brasil é uma realidade que eles precisam aproveitar. Voltar para a Venezuela agora está fora dos planos. O objetivo maior é conquistar um novo futuro por aqui. Daniela tem 17 anos e quer terminar os estudos para conseguir trabalho. Temos muita esperança e muita vontade de trabalhar, eu de estudar. Mas se eu conseguisse um trabalho, seria bom, porque quero ficar muito tempo aqui. Eu não sei se eu quero voltar, se eu quero só visitar lá, não sei. Mas eu acho aqui um bom país. Eu gosto das pessoas aqui e tenho esperança de que eu vou ter sucesso aqui. Alejandro, aos 25, também quer aproveitar a chance para deixar as dificuldades no passado. O mais importante para a minha vida é ter um bom trabalho, fixo, para que eu tenha um bom futuro, um futuro cheio de prosperidade e felicidade. Felicidade, é isso. De disposição, eles estão cheios e de esperança também. Na frente das casas, que vão ser a moradia deles pelos próximos meses, fica a certeza de que nenhuma oportunidade será perdida num Brasil repleto de solidariedade.